Olá, então como é que eu devo me preparar para a egrégora? É o seguinte, nós costumamos fazer essa egrégora às quintas-feiras, normalmente das 19h às 19h30. E se você estiver em casa, então simplesmente você relaxa, toma um banho, coloca um óleo essencial e fique no estado de receptividade, sem expectativas. A expectativa termina gerando ansiedade, então simplesmente você fica no estado de receptividade. Eu não sei se você já recebeu, por exemplo, um reiki à distância. Então o reiki é uma das terapias energéticas mais antigas e que também é transmitida à distância usando o mesmo princípio da não localidade. Então é simplesmente você ficar no estado de receptividade e de gratidão. Esses dois estados são os melhores estados para você estar. Aí você me pergunta, e se eu estiver dormindo, eu vou receber a vibração? Vai. E se eu estiver dirigindo, eu vou receber a vibração? Vai. É como o oxigênio, o oxigênio está em todo lugar. Você pode estar dormindo, pode estar trabalhando, você vai estar recebendo, porque são ondas eletromagnéticas que vão estar chegando até você. Se eu estiver trabalhando, eu vou receber a vibração? Vai também. Então, independente de como você esteja, você vai receber essa vibração poderosa.